Carlão, o resultado de Grupo Caso Bahia sai na quarta. Hoje bateu em R$4 e voltou. Estava na mira para aumentar a posição. Dependendo do resultado, pretende aumentar a posição. Então, assim, eu comprei em R$4,79, você entende? Então, assim, eu estou muito próximo do preço que está agora no mercado. Mesmo nos R$4 ali. Então, assim, eu costumo, especialmente Caso Bahia, que tem um processo passando, que o mercado está batendo violentamente, eu costumo dar um espaço entre o preço que eu paguei por último e o próximo, até porque eu estou dando raquetada, você entende? A anterior a essa última que eu comprei foi dobrada de posição, essa última foi aumento de 50%, então eu não estou batendo fraco. Então, eu costumo dar um pouco mais de espaço. Então, eu não estou com pressa. Mas a questão não é, eu não estou deixando de aumentar por causa do resultado. Eu estou deixando de aumentar porque está muito próximo do último preço. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que racionalizar tem que fazer o... tem que racionalizar o uso de capital, certo? Eu tenho capital limitado, todo mundo tem capital finito, certo? É uma quantidade, é um bolo de dinheiro específico finito. Eu tenho que usar aquilo ali da melhor forma possível, levando em consideração a situação de preço ou dos ativos disponíveis, de modo que não dá para cada 10 centavos que caem no ativo. Eu sei que não foram 10, foi 70 e poucos, mas não dá para cada 5% sair aumentando posição, porque senão você não consegue fazer. Os movimentos têm cada vez menos relevância, você infla o bolo como um todo, com preço muito próximo do outro, na hora que de fato dá para fazer a diferença, você não consegue. De reduzir preço médio agressivamente, de aumentar a posição agressivamente. Então, assim, a questão não é a espera do resultado. Como eu comentei no aquecimento, Calão, minha tranquilidade com o resultado está grande, eu estou bem tranquilo com relação ao resultado. A operação resolveu a questão de estrutura de capital, que era a parte que era mais incômoda, que não esperava que fosse tão rápido, inclusive, a resolução. Então, assim, não é uma questão com vou esperar o resultado para ver se eu vou aumentar ou não. É uma questão de que está muito próximo da última aumentada de 50%, que foi no 4,79%, se não me engano. Então, não estou provavelmente com pressa. Se derreter agressivamente, ótimo. A gente abre espaço para dar mais porrada, mas dado que o mercado está justamente pegando no pé dela e tentando penalizar, não tem pressa. Se vão me dar mais desconto, me deem mais desconto. Não estou com pressa. Certo? Não, mas não é a questão, não é a dinâmica do gatilho do resultado. A gente não tem que desesperar. Tem uma posição grande ali, vamos à medida que a coisa vai abrindo. E, Luciano, Cassiano, zero preocupado com o Grupo Caso Bahia? Zero, zero preocupado. Muito tranquilo com cooperação. Muito, muito tranquilo. Está muito alinhado ali a tese. Ele continua, para os preocupados, o que você pode falar sobre esse ativo e o que esperar da reação do mercado após o resultado do segundo tri, já que o consenso é que vai vir ruim. Então, primeiramente, eu não espero nada da reação do mercado. O mercado vai fazer o que ele vai fazer, eu não fico perdendo tempo, esperando, tentando prever como os outros vão reagir. Porque isso daí é um exercício de futilidade, você entende? Tentar adivinhar como os outros vão reagir com o resultado, não tem como. Então, você não gasta tempo com isso. Então, não existe previsão da reação do mercado. O mercado vai reagir como vai reagir. Eu sei o que eu vou fazer, dependendo de como eles reagirem. Certo? O resultado vem alinhado com a tese, do jeito que eu quero. Eles jogam o preço para baixo, eu vou entrar comprando. O preço começa a subir, o preço começa a subir. E eu não tenho porquê sair botando mais grana. Mas o que ele, como eles vão reagir, eles reagem do jeito que eles quiserem. Eu estou um pouco, é que eu estou me segurando para falar, eu estou um pouco me lixando. Você entende? Com como vão reagir. Essa parte pouco interessa. A opinião dos outros é a opinião dos outros, não é a minha. Então, o que eles vão fazer, eles vão fazer. Com relação a quem está preocupado, o que eu diria? Eu diria assim, qual é a pergunta dentro de você, no âmago do seu ser? Por que você está preocupado? Porque o cara da genial falou alguma coisa? Porque daí a gente entra naquela história da mãe, que fala para o filho, que se o Joãozinho pular da ponte, você vai pular também? Porque não dá. Tem que ter senso crítico, olhar crítico e opinião própria. Ah, eu não consigo avaliar. Não tem problema. Eu te dou os pontos principais e você me diz o que eu tenho para me preocupar. Mistura de capital. Ou seja, alavancagem, endividamento, capacidade de pagamento. Resolvido. Certo? Com a reestruturação da dívida. A operação vem melhorando. Só olhar o vídeo passado, que você viu os últimos três trimestres, melhorando constantemente, fazendo as melhorias e já atingindo níveis ali de break-even, indo na direção correta. Certo? O preço do ativo veio de níveis lá no alto para o fundo do poço. A diferença da evolução da operação, que está baqueada, para a evolução do preço, a evolução da operação versus a evolução do preço, é completamente descansada da realidade. Esses são os motivos que eu tenho para não me preocupar. Mas isso daí é tudo um pensamento racional. Certo? Quando a gente entra ali no motivo pelo qual esculhambavam o Ambipar, esculhambavam o Champet, esculhambavam o Banco do Brasil e hoje esculhambam o Grupo Caso Bahia, é sempre esotérico. Nunca é irracional. É sempre esotérico. As coisas que me falam para mostrar que vai ter recessão nos Estados Unidos, hoje me fizeram um comentário. Ah, o pior cego é aquele que não quer ver. Meu amigo, isso não é argumento, meu amigo. Sinto muito. Isso não é argumento. Isso é um dito popular. Certo? Ou o outro que tempos atrás falou para mim assim, a exceção é a prova da regra. Não, não é. A exceção é a prova de que a regra não funciona, caramba. Não, não é. Então assim, quando começa a tomar base, a parte racional eu te falei e essa parte deveria deixar não preocupado. Quando começa a tomar base em esotérico, ah, estão achando que não sei o quê. Meu amigo, estão achando que começou errado. Ah, o resultado deve vir negativo. Então a gente está cinco meses com varejo. Esse é outro ponto. Cinco meses de varejo positivo. Só ela que não vai se beneficiar. A maior rede, uma das maiores redes de varejo do país, ela não vai se beneficiar. Todo mundo vai se beneficiar, menos ela. A gente está vendo a dinâmica do setor, bem? Ela resolveu o endividamento e a alavancagem, resolveu a estrutura de capital, com, com, diga-se de passagem, com, não é moratória que se diz, com brecha aí, com, agora me fingiu o nome, mas sem ter que pagar juros ou o principal por dois anos, com redução do custo da dívida. Pô, peraí, não dá, não dá para entender assim. E aí o preço continua caindo. Eu estou melhorando a operação, estou melhorando o cenário e o preço continua caindo. Não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Agora assim, como o mercado vai reagir, pouco importa. Se reagir mal, a tese vindo alinhada, o resultado vindo alinhado com a tese, se reagir mal, é dinheiro que eu vou jogar para dentro. A Ambipar liberou uma cacetada agora. Ponto. Eu não tenho problema nenhum. Se quiser me vender, quiser me vender, Ambipar a 10 reais, 8 reais, eu vou comprar a Ibema. Agora acontece. Eu espero um pouco mais para o Grupo Caso Bahia, não estou com pressa não. Se vai reagir mal, como vai reagir, eu estou pouco me lixando. Estavam reagindo mal, como é que o mercado vai reagir sobre a Ambipar? Estavam reagindo mal. O cara que me vendeu a 10 reais, pagou 70 agora. Ponto. Maravilha. Não tem problema. Eu seguro para você, enquanto você me dá com 10, que eu seguro para você e te revendo para 70. Não tem problema com isso não. Eu seguro, eu seguro. Durante o risco, o perigo, todo mundo vai acabar, eu seguro para você e lá na frente te vendo por 7 vezes o preço. Não tem rolo. Sem estresse. Certo? Então assim, como o mercado vai reagir, o mercado pode reagir do jeito que ele quiser. A parte que interessa é, veio alinhado com a tese e o resultado? Esse é o ponto que interessa. E tem tudo, e tudo indica que virá nessa direção. Pode ser que não, sempre pode ser que não, mas a evidência empírica toda aponta nessa direção. Eu não vou tomar decisão com base, no contrário do que a evidência empírica mostra, porque daí é falta de racionalidade básica. Então as partes que eu diria para quem está preocupado são aquelas ali, certo? Você olhando o racional, a coisa está indo na direção certa, e aí com relação a consenso, não consenso, esse pessoal do consenso é o mesmo que falou que ia ter recessão dois anos atrás e errou copiosamente. Esse pessoal do consenso é a galera que falou que a Evergrande ia criar uma segunda crise de 2008. Esse pessoal do consenso é a galera que falou que ia ter crise bancária nos Estados Unidos. Esse pessoal do consenso é a galera que falou que Ocean Pact era o pior investimento. Esse pessoal do consenso é o pessoal que tem uma lista enorme aqui para ficar falando disso. É que não vale a pena ficar gastando tempo, sabe? Mas assim, estou um pouco me lixando para a opinião do Joãozinho, da Carlinha. Não quero saber, certo? Eu quero saber do que está acontecendo efetivamente. Ah, vai ter recessão de novo. Vai ser outra. Carência. O Palão me ajudou aqui. Período de carência para o pagamento ali do juros e principal. No caso da... Tomo decisão com base no mundo real. Vamos ver se vai ter recessão. Tem mais uma galera falando que vai ter recessão. Vamos ver. Dá um 10 aí. Vamos ver. Certo? Tudo apontando na direção contrária. Se é consenso, ótimo. É que a galera fala e não tem consequência nenhuma porque eles falam. Eu falo e boto o dinheiro lá dentro. Então assim, eu tomo bastante cuidado com o que eu falo e com o que eu faço porque o meu dinheiro vai junto se eu tiver errado. Certo? Agora se eu sou analista que só tenho só que publicar relatório é coisa diferente. Aí o custo é zero. Eu falo asneira, tudo que acontece é eu errei. Acontece. Ah, falou que ia ter recessão, não teve. Ah, tudo bem, acontece. Agora se você bota dinheiro apostando que vai ter recessão, aí eu começo a levar a sua opinião em consideração. Certo? Porque daí se você tiver errado, você toma na cabeça. Agora o analista dele, o que acontece? Ele publicou um relatório que estava errado. Acontece. Acontece. A galera trata a Bolsa de Valores, a economia como se fosse um cassino. Então acontece, é normal. Na cabeça deles é normal. A gente está aqui acertando consistentemente há trocentos anos, mas é normal. Eles erram o tempo todo, sobretudo. 22 anos de... Não lembro qual foi o número lá, mas 22 anos, 16 erradas. Então assim... Não gasto tempo com bilhão de terceiros. É legal de ter uma dúvida normal de discussão. Não, não vai para nada. É legal.